Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Youtobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de escorpião para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Escorpião Previsão para o mês de abril de 2017 Abril será um período estável As estrelas finalmente mudaram-se para a posição ideal para você Finalmente deixou de estar distraído Você vai dedicar-se mais tempo à sua carreira e ser muito produtivo Vai melhorar o seu ritmo de trabalho Mesmo os colegas de trabalho mais diligentes terão problemas para recuperar o atraso para o escorpião Vá encontro na sua sorte, não escape muito no seu passado e fale com o seu parceiro sobre o futuro Por exemplo, tire umas férias juntos Tente manter um ritmo razoável Não se aparece, mas também não fique para trás dos demais Visite os parentes e descobrirá o que se passa e conversará toda a noite Tente manter um ritmo razoável Tente manter um ritmo razoável